Oi pessoal, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal e hoje eu vou fazer um trabalho com essa garrafa, uma garrafa transparente. Vou utilizar a cháute supremo da cor branca. Se você não tiver, pode utilizar um primer e um PVA normal. E aqui eu recortei um pedaço de papel adesivo. Colar aqui na frente da garrafa. Depois que eu colei, eu venho então com a tinta, vou passar com o rolinho, vou passar duas demãos. Música Passei as duas demãos, já está seca. Agora eu tiro o papel adesivo. Música E hoje eu vou trabalhar com esse guardanapo. Esse guardanapo tem disponível lá na minha loja, na Shopee Arte Brentan. É um guardanapo de Natal. Eu vou recortar aqui com a mão, como você vai ver aí. Música E agora com o auxílio de um pincel e um pouquinho de água, eu vou passando aqui no meio, que eu quero tirar também esse fundo. Música Então aqui ela vai ficar mais fácil para eu destacar. Música Feito isso, eu vou posicionar aqui, ver se ficou bom. Se necessário, eu tiro mais um pouquinho do papel, de algumas figuras. E agora eu tiro as duas películas e vou posicionar. E vou fazer a colagem utilizando uma cola gel para decupagem. Música E agora eu tiro as duas películas. Lembrando que se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva. Se tiver gostando do vídeo, deixa aí seu joinha, compartilhe para que mais pessoas possam ver. E deixa aí nos comentários de onde você está falando e se você gostou da ideia de hoje. Música Depois que eu fiz a colagem, eu venho com um secador ou um soprador. Vou acelerar a secagem. Música Depois eu venho com um pano úmido, vou limpar aqui a sujeirinha que a cola deixou aqui no meio. Música E vou utilizar também esse estêncil. É um estêncil da Litoarte. Estou deixando aí o código dele. É o STRN022. Música Vou utilizar a cor verde natal da Gliarte. E vou bater a árvore. Música Depois eu venho com um amarelo ouro. Vou bater a estrela. E bato um pouquinho aqui no meio da árvore e na parte de cima. Música E depois com a cor vermelha, eu vou batendo alguns pontinhos em toda a garrafa, conforme você vai ver aí. Música E depois eu venho com um pincel pituário e um pouquinho do verde, vou dando um esfumado aqui em volta da decupagem. E depois eu completo com mais alguns pontinhos vermelhos. Música Feito isso, eu vou dar um acabamento com verniz acrílico brilhante. Música E aqui com a minha garrafa já seca, eu amarrei um cordão rami aqui no gargalo da garrafa. Música Vou fazer um detalhe com o fio também. Música E vou utilizar esse aplique da Lituarte, vou tirar aqui um azevinho e um galinho verde, vou posicionar assim e colar com a cola quente. E tá aí gente, a ideia de uma garrafa, depois se você quiser, você pode colocar algumas luzinhas dentro, fica um efeito bem bacana. Ou então, só deixar aí para decorar a sua estante, a sua casa agora no Natal. Espero que vocês tenham gostado da ideia de hoje, beijo e até a próxima. Música 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 Música